Pessoal, a Solana está descontrolada aqui no semanal. A gente está desenhando um Morobuzu já, hein? A principal característica de um Morobuzu é trazer os irmãozinhos. Talvez não dê tempo para as pessoas embarcarem. Se romper o cume dessa congestão, que ficou em 210.18, vai ser uma corrida maluca em direção a 300 dólares. No diário, esse rompimento está muito mais claro, já que a Sol basicamente transita por cima da upia do canal de Keltner. Deu aquela incursionada de leve só para prestar continência na agulhada do dia 25 de julho. A gente fez a mínima em 1.65.42. Muita gente boa desembarcou porque me mandou mensagem dizendo que Solana já teria desenhado o topo desse ciclo em 210. Só que se romper 210, a pernada subsequente tem que guardar a proporcionalidade dimensional com a base dessa cunha. Então vai facilmente buscar 300 dólares. Para aqueles que acham que a Solana já se valorizou demais e quer pegar um ativo lá no fundo e que vai ostentar esse nível de valorização de 8 dólares até 210, mais de 2.000%, é só clicar no link abaixo. Gemas Outcoin Alert. Já que eu selecionei, eu garimpei as 40 melhores Outcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Não ousem ficar de fora dessa mega pernada de prosperidade. Vai ser life change, mudança de vida para muita gente. Isso aqui é uma maneira muito factível de se multiplicar o patrimônio vezes 20. Algumas Outcoins vão ostentar um retorno vezes 30. É renda variável. É renda variável. Nada é garantido, mas é muito factível que isso ocorra. Não ousem ficar de fora dessa pernada que vai levar o market cap das Outcoins para 2 trilhões de dólares e muitas Outcoins de autoctanagem como essas do Gemas Outcoin Alert vão promover um retorno vezes 15, vezes 20, algumas vezes 30. Tentar pegar essa pernada no meio do caminho não é o mais seguro. O mais prudente é embarcar durante a congestão. As Outcoins ainda estão oficialmente dentro de uma congestão. A gente ainda não rompeu essa LTB. A Sol já rompeu. A Sol já está indo em direção a 300 dólares. Mas muitas Outcoins ainda estão presas nas suas respectivas figuras de acumulação. Então essa é a oportunidade. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer a Vax. Vou fazer a Atom, que tem muita gente pedindo. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.